Nothing more for you Onde que é o final da fila? Lá Olha, lá, lá, lá Vou chegar lá no porto Onde que é o final da fila? Lá atrás Olha, João, é lá atrás Ai, onde que é o final da fila? No final Ai, no final, não sei onde que fica Moça, vê esse show de quem hoje? Ai, ela é a muda Você não fala muda? O mudo, o mudo, vê esse show de... Olha, ele é gato, né? Ai, ui Onde que é o final da fila? Lá atrás O final da fila? Ai, você me leva no final? Não tem como, porque eu gosto de andar pra frente Não pra trás Ai, ui João, ele gosta de andar pra frente Eu gosto de andar pra trás João, vou andar pra trás junto com ele Olha, não achei o final da fila Mas eu vou entrar lá dentro pra ver o show de quem? Agora é o DJ Dennis Daqui a pouquinho Aí vem Luan Santana Ai João Olha, ainda continua aqui na musiva Na área externa Pra curtir agora o show O primeiro show da noite Que é o tênis Olha, eu vou de fuck, 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 fuck Aí depois tem Luan Santana Olha, vocês vieram curtir Qual show hoje a noite? Hoje a gente vem e eu assisti Luan Santana Olha E ela é grossa Ai Ai, mata o direito Olha Ela é rica Com o esposo? Sim, com certeza E o esposo gosta de funk? Só pra gente Com a mulher tem que aprender Sim Ai Claro Ai, eu também quero Chega pra lá Olha Já o camarote da Baby Grill É Baby Grill? Baby Grill Ai, então tá Eu vou Os dois estão solitários aqui hoje? Hoje sim Ai Curti a festa? Trouxe a esposa? Tá aqui Ah, ele chegou O Dênis Tá no palco Olha lá Uh Pega, Bebê Aqui, ó Luan Santana Tira o palco Ele está afim Tira o palco Santana Ao vivo Tô trabalhando Tá bom? Ao vivo Ao vivo Mas antes de sobrar O meu não Tá filmando? Mas antes de sobrar Pente o meu Live Live Lua santana Tira o palco Tirou? Não vai você Tirou? Tirou, muda Boa noite, Curabá! Vamos aqui Olha a Rádio Camará 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 Olha a pena que o salário não ajuda Olha o tomógrafo Ai, tem uma vaga pra mim Com licença, eu vou curtir com a minha irmã mais nova Ai, chão Você não desgruda Dançando a dois Vai beber todas as horas Alô, problema, variedade, tamo junto Não consegue ficar descal Alô, pra gente Sou a Lorena Fiquei sabendo que tem uma loja do Luan Santana Ali no Backstreet É Backstreet Pegou o negócio, não pegou E o celular? Ela foi presa Olha, já estou com o copo dele Só estou esperando Estou esperando o Luan Pegou o negócio, não pegou? De camarote Trazer o show do DJ Denis Valeu Luisa, valeu Valeu Leozinho, tamo junto Vou assistir o show de camarote DJ Denis Ai, pegou o negócio, não pegou? Guardar de recordações Olha a Jau, ela está tirando foto Tira foto minha Olha o naipe dela Rica, maravilhosa, doutorada Obrigada Meu patrão Jau Oliveira Ei, manda um pique pra mim Jau Acelera Ai, pegou o negócio, não pegou? Ei, coloca o áudio na foto Ainda está meio resaqueado do Denis Não, está vivo? Está muito, mas eu estou muito nervosa É, Gaté Você nega o Daniel Denis essa época Ele falou não, mano É uma oportunidade única, né? Eu sou fã particular do Luan Então pra mim foi uma felicidade enorme E você, o que você tem pra dizer Pro público lá do programa Variedade Ah, chique demais, é Feliz demais de ter aberto ele É um cara que a gente é fã Sempre acompanhou, né? E é isso aí, agora só Curtiu o show do Fenômeno, né? Ai, pegou o negócio, não pegou?